Estamos proibindo nos bens particulares a colocação de faixas, placas, cartazes, bandeiras, pinturas de muro, inscrições, a posição de cavaletes e bonecos em bens particulares. Se foi permitido na via pública, que hoje é permitido. Então o conjunto do artigo está restritivo à custa eleitoral. Deputada Manoela, eu peço desculpa, vossa excelência é autora, tem todo o direito da palavra. Sim, por isso, vossa excelência, fiz várias vezes pedindo a vossa excelência, assim como líder da minha bancada, fiz esse destaque e pedi antes da orientação das demais bancadas, justamente porque creio que o relator orientou a sua bancada de uma maneira e dessa maneira esclarece tendenciosamente o plenário. Gostaria de esclarecer ao deputado Vieira da Cunha que sim, os bonecos que o prefeito Fortunati usou na campanha de Porto Alegre estarão proibidos se essa matéria for aprovada, assim como os cartazes nas janelas das pessoas estarão proibidos se essa matéria for aprovada, tal qual o relator aprovou no seu substitutivo. As placas nas casas das pessoas estarão proibidas se essa matéria for aprovada, tal qual propõe o relator, deputado Eduardo Cunha. Portanto, nós não diminuiremos os gastos das campanhas, nós faremos com que as campanhas não existam mais. Nós apenas teremos a militância paga das campanhas milionárias sem identificação nas ruas, deputado Vieira da Cunha. Vossa excelência, que é um homem que sabe, tia, vive, já em caminho pelo meu partido, aparece com campanhas criativas, como os bonecos nas ruas, ou com a campanha militante, com os cartazes nas janelas e nas casas das pessoas, sabe que as campanhas desaparecerão das ruas. A militância que fixa o seu cartaz na rua não poderá fazer mais. Já a militância paga. Sem identificação continuará viva nas ruas. Não é verdade que a campanha diminuirá seu custo. É verdade que estão proibindo a aparência e a identificação dos militantes nas suas casas. Por isso, o PCdoB vota não para que esse texto não seja mantido como propõe o relator. Como vota o PTB, deputado Marques Elia. O PDT, então, quer consignar... Desculpe, presidente. Quero consignar a posição do PDT, se vossa excelência me permite, feitos esses esclarecimentos. Quero concordar com os argumentos da deputada Manuela Dávila e encaminhar voto não pelo PDT. Deputado Vieira da Cunha muda para não. Senhor presidente, eu também quero reivindicar o voto. Mas já estava, não. Não, não estava. Agora já está, presidente. Eu queria dar um esclarecimento preciso. O que acontece é o seguinte. O parágrafo segundo, que está sendo alterado no artigo 37, hoje...